Não tem menina aqui. Cara, o que eu falei com vocês? Não trazer menina aqui. Desculpa, mas eu não tive culpa. Pedro, era uma regra que a gente não ia ter essa regra faz muito tempo, não pode. Quem que é elas? Não sei. Não é menina não! A Letícia e a Ana Júlia? Você tá precisando de tabuleiro? Você tá precisando de tabuleiro? Mas eu juro por tudo que não foi eu que chamei, tá bom? O que vocês estão fazendo aqui? Vini? Poxa! Eu sei que vocês têm os negócios aí, mas não pode, mano. Aqui é a casa do caçador. Não, não, vamos entrar em um acordo, por favor. Só não conta pra ninguém, elas vão embora. Eu vou embora. Eu te devorço mil reais também. Ah, entendi. Não conta pro Léo também que ela tá aqui. Não fala pro Léo e vou contar pro Renan. Eu te devorço mil reais que eu ganhei. Por que vocês chamaram elas pra mim? Não foi eu que chamei, nega. É uma longa história. Ó, eu não ligo. Por mim, juro. Beleza, mãe. Elas eram irmã do Léo e irmã do Renan. Só que tem a regra que a regra tem que seguir a risa, senão vira bagunça. Então, gente, vamos fazer uma votação lá em cima lá que eu acho que vocês... Não, não, conta pra ninguém. Por favor, Bruno. Bruno. Seu estudo tá fora foi fora. Bruno! Bruno! Oh, Bruno, por favor, mano. Não, não conta pra ninguém. Mano, eu já trouxe isso aqui. Hã? Não, na verdade... Bruno, por favor, mano. Bruno, eu lavo seu carro três aí. Eu também. Eu sou do dinheiro. Ah, mano, agora vai sobrar tudo no meu cu, velho. É uma casinha, hein, mano? É uma casinha, hein, mano? É uma casinha. É uma casinha. É uma casinha. Gente, é o seguinte. Você me respeita. Viado, não. Vai embora essa mulher da... Viado, tá louco? Viado, o Léo, o Renan são os oficiais. Você chamou aquela lá no portão? Quem? Essa é minha avó, mano. O que ela tá fazendo aqui? Sua avó? Ela é casada? Não, não. Oi, vó. Calma aí, já vou. É sua avó mesmo? Não, sei lá o que é. Ah, tá. Pode fechar o portão. Alguém deixa o portão aberto. Fecha o portão aí. Obrigado. Cuidado aí, vó. Vem, cachorro. Mano, é o seguinte. Eu não chamei, mano. Tá chamando até a vó. O que a gente falou que era a regra aqui da casa dos caçadores de Lendelite? A gente, né? Eu namoro, boto casado e tal. Não trazer mulher. O que que tá acontecendo aqui? Tá molhadinho, filha da mano. Não, mano. Enfim, não trazer mulher e as meninas não trazer homens. Só os caçadores de lenda. E o Vini trouxe pelas meninas. Só a Heloísa e a Nath. Você não vai encher o saco não, ô tampinha? Eu tô quieto, meu pacado. Sai aí, suas covardes. Olha aí. Suas covardes. Olha, eu posso explicar. Gente, eu posso explicar o Bruno? Por favor, mano. Olá, filho. Agora resolve. Mas não foi por mim, mano. Negra e elas que vieram. Regra, 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 regra. Regra, regra. Não, não vai estar com as meninas aqui não. Nada a ver. Você trouxe elas? Nada a ver. Você arrasou elas? Mas eu não trouxe elas. Tipo assim... Gente, não acredite. Elas são minhas melhores amigas, mas... Eu tava escondidas lá embaixo, eu nem sei o que você tava fazendo. O que vocês fizeram atrás? Pronto, agora vai pensar. Tava atrás do boxe lá. É que a gente ia fazer um quartinho secreto pra elas ali. Piorou! 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 Casa não é sua. Ei, ei. Eu sou o líder do Elite. Ah, calma. E eu sou o mais velho. Fica de quieto, peito de pão. Seguinte, agora eu vou falar a real pra vocês. Não interessa. Aí, vai. A parada é o seguinte. A parada não é mulheres. É quem são, mano. Você trouxe as irmãs de dois caras oficiais. Você tá fora do Elite já, viado. Mas você preferia que eu pegasse as duas tilangas na rua ou as duas? Não, não. Mas calma. Você chamou elas de tilanga? Não. Ele falou, vocês trouxeram elas. Eu falei, eu preferia que eu pegasse uma na rua, só que eu posso explicar. Eu vou ligar pro Renan, eu vou ver o que ele vai achar. Não, não precisa. Não precisa, mano. Mano, espera explicar. Se quiser, pode ligar. Eu resolvo com ele. Não, mas você está aqui não. Deixa eu ligar com ela, Júlia. Vocês acham que vocês são o quê, gente? Pelo amor de Deus. Pera aí, a casa é de quem? Fala pra mim. Casa dos Caçadores de Lendelite. Isso, exatamente. Fala aquele negócio. Vocês são elite. Mas, ó, vou comigo fudendo pra vocês. Não. Vocês são foda. Ei, 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 ei. Eu respeito a cadeia. 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 Eu parei falar disso. Vocês saíram. Gente, deixa eu explicar. É o seguinte, elas são minhas amigas. Elas viram que eu postei as coisas aqui. Que eu tinha lugar da chácara. Você vai deixar elas falar com você? Não, peraí. Ela é a minha ex-cunhada. Essa daqui eu não vou nem me rebaixar, que tá muito lá embaixo. Como se você estivesse muito alta, né? Eu quero ficar aqui na minha casa, minha filhona. Quem que alugou? Um cantador de lenda. Um cantador de lenda. Ele te alugou. Essa é delas também. Não é delas. Que bom de Deus. Eu? Eu sou a irmã do cara que é muito mais do seu que você. Irmã? Hora de colocar lenha na fogueira. Tá errado, né, Júlia. Você é a irmã. Você é a irmã, não. Você é a irmã. Cala a boca. Pelo menos eu sou elite, né? Ah, o Renan pega na bandeira. Ele era bombeiro, né? Pelo menos eu sou elite, né? Tu quer sonhar? Elite. Elite, mas pelo menos eu tenho o tamanho. É da queijosa. É da queijosa. Eu não aguento nem com a mão. Elite, você é elite. Ela falou uma coisa que é verdade. Ela é irmã dos caras, né? Ela falou uma coisa que é verdade, né? Ah, mas então meu tatuador avô é o Silvio Santos, então? Não. Se eu quiser que você fique aqui, você vai ficar. Fica tranquilo, tá? Vixi. Aqui é os mirins, Fih. Mirins? A casa é da elite. Você está encontrando, rapaz. Se topa. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tá, é o seguinte. Se você quiser tomar alguma medida, Bruno, eu tipo assim, eu de verdade, eu tava gravando, você viu lá durante o carro. Elas me ligou dizendo que eu nem sei. Da onde que tirou a localização daqui, aliás? É só eu, né? Não sei. Só sei que ela chegou aqui e falou, por que que você não chamou a gente pra sua festa? Daí eu expliquei que... Isso! Só que daí eu expliquei que acabou os dias que eu aluguei a chakra e agora a casa é da elite. Só que daí, você tem que perguntar isso aí pra elas. E agora eu vou procurar... Mas você tá levando elas lá embaixo? O que que vocês estão fazendo aqui? A gente não sabia do rolo aqui. Eu queria ver se foi... Meu Deus do céu. Fala alguma coisa que eu tenho de dominó. Só fica com essa cara de trouxa. Pra mim? Pra mim isso tá fora da elite. Coma? Vai também, né? Também não é assim. Também não é assim, boto. Vamos conversar. Ainda bem que eu tô! Ainda bem que eu tô! Ainda bem que eu tô! É, nós tudo tá. Vamos fazer uma bolsação. Viado, você tá vazando. Viado, mas tem de meu lado ali. Mano, você tá fazendo as milhares. Mano, você tá fazendo as milhares. Mano, você tá fazendo as milhares. Mas é caçador de lenda elite, rapaz. Aqui é caçador de lenda elite, rapaz. Mas é caçador de lenda elite, rapaz. Mas é caçador! Essa ferrilha da puta! Oh, oh, oh! Chegou! Chegamos! Ô, louco, mano! Peguei um desrespeito querendo entrar que eu não tô entendendo. É, parça. Tá louco? Não, eu não tô fazendo nada. Agora eu tô falando sério. Não, não. Bruno, você vê as medidas. Eu não sei se você vai querer ir embora. Não tem como eu tirá-las à força. Ligado, elas vieram. Vem, vem, vem. Vem aqui que eu vou... Vem! 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 Vem que é vermelha! Vem que é vermelha! Vem que é vermelha! Caralho é folgado. Vai, vai, vai. Esse cara tá fudido. Eu vou tirar o seu colete. Você quer apostar? Tenta vir, conta, então. Um X1. Agora. Vamos embora, então. Valeram quantos? Valeram quantos? Milão. Aí eu erro só, cara. Enfim, mano. Ah, que bagunça, cara. Não. Eu tô... O que você vai resolver? Vai. Porque tá errado isso aqui, né? Tá. Eu não sei em quem eu acredito, né? Elas vão em você. Elas entraram escondido ou você chamou? Elas não entrou escondido, mas eu não chamei elas pra vir aqui na chácara. Mas você abriu pra elas. Não. A gente veio pra conversar com ele porque ele não chamou a gente pra festa dele. Por isso a gente queria resolver com ele. Eu não sabia. Então por que vocês estavam lá embaixo? É, por que foi esconder? Por que você tava querendo esconder elas lá embaixo? É verdade. Por que você tava querendo esconder elas lá embaixo? Não. Então elas iam dormir aqui. Não, não ia dormir. E a Zinzi acabou de falar? Ela ia passar um tempo. Não. Ele ia deixar vocês lá embaixo no porão. Amaldiçoado. É, ele falou. Falou. É. Você ia aceitar dormir no porão? Não, eu não acredito que vocês iam aceitar isso. Tá, gente. Enfim. Brunão, você viu o que você vai fazer. Eu acho que vocês foram rebaixadas para elas. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Eu sou caçador. Aonde? De rosto. De mosquinha. Pera aí, deixa eu explicar. A gente não vamos resolver igual adultos. Isso. Porque tem que ensinar as crianças a crescer. Quem te chamou a Barbie da Polishop aqui? Misericórdia. Eu tenho 23. Não sei se ela vê um fantasma, ela cai até o problema dela para ficar ela. Um reunião. Que cabe dentro do toba, né, senhor? Ah, o batatão ali, que tanto fica brigando com os outros ali, agora não fala nada. Ô, velho do rio, você não fala nada, não? Nada, porque eu não tô nem sabendo. Cachiquei agora, hein? Você não tá sabendo. Ó, fala abaixo, primeira coisa. Não, tudo bem. Eu cheguei gritando, não tô nem sabendo o que tá rolando. Você não grita com ele! Ô, virado! Ai! Não, nada não, velho. Os caras é tudo mesmo, velho. Tá, Brunão. Fala pra nós o que vai rolar. O que é opinião sua, tá ligado? Eu sei que tá errado, tipo assim, elas não poderiam estar aqui. Mas eu não sei o que fazer, mano. Fica as duas ali, que agora é a hora do tribunal. Jogamento. Elô, o que que você acha delas que tem que entrar daqui? Pra comer, vocês não tinham nem que vir atrás de um bicho feio desses. Pra começar. É, concordo. É verdade. Ô, pera aí, ô boneca montada. Ó, é o seguinte. Ela falou, eu vou desmontar ela então. Desmonta, desmonta, desmonta. Respeito com as caçadoras. Da onde você tirou isso? Você é burro, menino? Eu nem falei, o quê? Eu só não vou interpretar. Mas é que dá mais pra casa de família. Tá errado. Elas não tinham que ter vindo atrás. Você não tinha nem que enfiar elas lá dentro do jardim. É verdade. Eu acho que você tá com inveja delas. Que inveja mesmo? Nath. Pelo menos eu tenho um quarto. Cara, sinceramente, eu achei nada a ver. Porque, mesmo se ele quisesse colocá-las aqui, ele tinha que pelo menos ter comunicado a gente. Eu ia comunicar, mas deu tempo. O Brunetro lá antes da hora. Não, tá por isso que as meninas é amante. É. Escondendo elas no porão. Elas têm que ter o mínimo de respeito. É isso. Se fosse pra chamar elas, pelo menos... Apresentar. Chamar no churrasco. As meninas enfiam as meninas pela porta do sul, não sei. É bem a sua cara mesmo de safado. É, tudo aqui. Tá, mano. Eu vou sair de saber isso aqui. Não, não, não. Quer chegar. Espera aí. Seguinte. Não achei certo. Porque a regra era não pode trazer meninas. Ah, mas tem a Nátia e a Elô. Elas são caçadoras. Mas... About... Beleza. Cala a boca, seu Zé Orelha do Jânio. Mais uma vez, eu juro que eu vou colocar a sua cueca na sua nuca. Que é? Duvida! Vem cá. Só que se você tivesse pegado duas chilangas da rua, eu ia ficar muito mais bravo. Mas é que elas são irmãs dos caçadores oficiais. Eu não posso, não. Que é meio piada, né? É, vocês... Se vocês quiserem ficar aqui hoje, pode ficar. Então, perfeito. Eu vou ficar aqui. Não, mas calma aí. Eu vou ficar no seu quarto, então. Aí já é muito. Ué, você não falou que a gente... É sala. Eu acho que é o seguinte. Já pra mim também, não sei. Então, na pior, eu acho que ela deveria dormir com o anão. Boa. É. É. Se elas conseguirem ficar o anão ruim, tudo bom. É. Enfim. Ah, a gente vai jogar ali na cama mesmo. Vocês podem ficar aqui hoje, mas amanhã daí a gente volta a regra aqui, mano. Não pode. Então, agora eu só vou ter uma conversinha com elas ali. Mãe, nega, eu não tive culpa, mano. Vocês já tem avisado a gente, né? Imagina, a fulana, esse plano tá aqui. Imagina, você fosse um caçador direto descumprindo tudo isso de regra. Tudo bem que eu e o Boto já descumpriu muito. Não, é porque... É. Eu falei que ia dar merda, sobraria no meu rabo, né? A gente tá aqui, pô. Mas tá, eu vou falar com elas ali. Eu não tô aqui todas. Não, não, não. Eu vou deixar vocês em paz aqui, tá bom? É, eu vou falar com elas um pouco, com a mãe delas, pra... Pra polícia não bater aqui na porta e é isso. Como era essa cara feia, não? Eu não vou aqui. Se ela dormir com eles, elas não vão nem dormir. Mano, mas que povo folgadinho. O Bruno, ele acha que ele é quente. Aquelas meninas, elas acham que elas são quentes. É, ô, nega, eu não tiro muitas razões. Exato, acho que já entendemos. Mas, mano, é que tipo assim... Eu entendo, regras são regras, entendeu? Principalmente se foi o Renata não sei que fornecer essa regra. A gente tem que respeitar, mas é que tipo... Sei lá, mano. Eles... Eles tinham que entender que não foi... Eu não chamei, tipo, eu não liguei. Ana Júlia, vem aqui. Você tava aqui, então tipo assim, não tinha o que eu fazer. Só que assim, eu tenho certeza que no Caçadores de Lenda Normal não tem isso. Não tem isso, Jé. Não tem. É, não tem porque o Renata chamou todas as meninas pra fazer o teste lá. Exato. A Dani que ficou um tempo sem ser ainda. Então tipo assim... A Dani, na verdade, não sei, né? Não sei. Não é a gente chegar nos nossos irmãos, no Renan, no Léo. Se eu chegar realmente no Renata e falar... Renata, eu quero fazer isso, eu tenho vontade. Ele vai fazer um teste comigo e se ele gostar, a gente passa. Eu também acho isso. Eu acho que eles estão com orgulho muito alto. Eu não sei, mas... O nariz muito alto. É que eu acho que eles demoraram pra chegar onde eles estão. Só que a gente é fácil, entendeu? Entendeu? É triaço, né? É. Mas tá bom, gente. Eu vou deixar a desvisão por aqui, né? Porque o que era o passeio sei lá o que que eu ia aprontar aqui, virou uma confusão danada. Deu um rolo. Provavelmente eu vou perder ponto, mesmo eu não ter chamado elas. Mas só pelo fato de ter recebido elas aqui. Mas mano, elas são minhas amigas. Eu não iria deixar elas lá na rua, lá no portão lá fora. Tipo... Ignorar elas, tá ligado? Como se fossem umas estranhas pra mim. Então... É isso. E eu tava com muita saudade de vocês. E... Espero que vocês não me abandonem mais. A gente não resolveu o que a gente tem que resolver aqui. É? É. A gente só deu o rolo, né? A gente não conversou. Agora a gente vai resolver tudo o que a gente tem que resolver. É agora. Vamos?